Música Sabemos que todas as grandes revoluções na nossa história, quer dizer, na história ocidental, têm tido os seus grandes romances, ou pelo menos um grande romance, desde a revolução inglesa, francesa e russa, já no século XX, até aos nossos dias. Em Portugal esperámos 40 anos para ter um livro que é um grande, o grande romance do 25 de Abril. Trata-se de Os Memoráveis, Os Memoráveis refere-se às pessoas, às individualidades, que oportunizaram na realidade a libertação dos portugueses na madrugada de 25 de Abril, desde o Hotel Saraiva de Carvalho e Salgueiro Maia, a Melo Antunos, a Vitor Alves, etc, etc, etc. Eu queria dizer isto, que Os Memoráveis não é só um grande romance, é a memória artística de tudo o que se viveu naquela madrugada. Para muitos de nós que estávamos ao longe, que não estávamos, portanto, na capital portuguesa, no meu caso, o pessoal, muito longe, na grande zona de Los Angeles, ler este livro é recuperar, como não é possível recuperar nem em jornais, nem em livros de historiadores, a memória, o sentimento, a dor e a alegria que foi o 25 de Abril. E ler este livro não foi por mera caso que a escritora optou por lançá-lo nos 40 anos da comemoração do 25 de Abril. Não é mera coincidência. Acho que foi deliberado e muito bem. É o contraponto absoluto à miserável situação que vivemos no Portugal de hoje. É o ponto, é a retórica absolutamente oposta à retórica mísera daqueles que nos governam hoje em Portugal. Os Memoráveis não é só esse romance, é sobretudo a recuperação da nossa dignidade nos últimos 40 anos. E, de certa maneira, uma inspiração para que não nos deixemos oprimir por várias, por novas forças, por um novo fascismo, de fato, e gravata, pasta na mão e falas mansas, como diria Sainte-Claire Lewis nos anos 30 em relação aos Estados Unidos. É um romance altamente recomendado.